Então, pessoal, dando sequência, vamos comentar um pouquinho aqui sobre o ciclo reprodutivo das briófitas, ok? Então, a princípio, vamos considerar aqui, ó, essa planta aqui, ó, feminina e essa planta aqui, masculina, ok? Então, ó, essa parte que eu separei aqui pra vocês, né, ó, essa parte aqui, ó, ela recebe o nome de gametófito, certo? Essa parte aqui recebe o nome de gametófito. E, ó, essa outra parte aqui acima, né, ó, deixa eu separar aqui também, ó, ó, essa parte aqui acima, ela recebe o nome aqui de esporófito. Então, ó, esse esporófito, né, ó, esse esporófito, ele fica acima do gametófito, certo? Então, vejam só, pessoal, o gametófito aqui, ele é haplóide, certo? E o esporófito, ele é diplóide, beleza? Então, o que que acontece aqui, ó, ó, esse gametófito, ó, o gametófito, ele tem uma função interessante aqui, ó, ó, o que o gametófito faz? Esse gametófito, ele vai produzir os gametangios, né, então, deixa eu colocar o nome pra vocês aqui, ó, o gametófito, ele vem e produz os gametangios, né, ó. Mas quem são os gametangios? Esses gametangios, então, são os órgãos sexuais, né, tanto aqui para a feminina, tanto para a masculina. Então, só colocar aqui entre parênteses, né, então, ó, ó, órgãos sexuais aqui das briotas, ok? Então, eles produzem aqui os gametangios. Nesse caso aqui, ó, na planta feminina, ó, na planta feminina, esse gametangio, ele vai produzir quem? O órgão sexual feminino, né, ó, ele produz aqui os órgãos sexuais, no caso, o feminino, que vai receber o nome de arquegônio, né, então, ó, aqui, ó, arquegônio, certo? E, ó, desse lado aqui, ó, lá na masculina, também tem a mesma coisa, e esse gametangio vai produzir aqui, ó, o anterídeo, né, ó, anterídeo, sortinho, beleza? Então, ó, arquegônio e anterídeo, então, continuando, ó, então, os gametangios produzem o arquegônio para o feminino, e no masculino, o gametangio produz aqui o anterídeo, certinho? Então, é o seguinte, pessoal, ó, então, se nós colocarmos, ó, ó, um tamanho maior aqui, ó, para visualizar melhor, aqui no arquegônio nós teremos algo parecido com isso daqui, né, ó, parece uma garrafinha, né, ó, então, aqui, eu tenho meu arquegônio, e aqui dentro aqui, ó, do arquegônio eu tenho uma célula reprodutora que vai receber o nome aqui de oosfera, certo? Então, ó, vamos colocar o nome dela aqui, ó, aqui dentro do arquegônio eu tenho, então, uma única célula reprodutora que vai ser a oosfera, beleza? E, ó, desse lado aqui, ó, desse lado aqui do masculino, ó, aqui o anterídeo, ele vai ter um formato parecido com isso daqui, né, ó, 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 aqui mais ou menos, né, então, ó, fechando ele aqui, certinho? E aí é o seguinte, ó, ó, lá na parte, na parte feminina, né, ó, ó, aqui dentro tem a oosfera, certo? A oosfera, então, fica dentro de quem? Fica dentro do arquegônio, né, então, a gente pensar, por exemplo, assim, ó, ó, aqui eu tenho quem? Aqui eu tenho o meu anterídeo, aí esse anterídeo aí, pessoal, ele produz, então, células biflageladas, né, ó, mas quem são as células biflageladas? Essas células biflageladas são o que nós chamamos aqui de anterozoides, né, então, ó, ó, essas células aqui, ó, biflageladas, né, ó, ó, biflageladas são os anterozoides, certinho, ó, então, ó, desenhar aqui mais ou menos aqui uns três, certinho, ó, ó, anterozoides. Deixa eu colocar o nome pra vocês aqui, ó, então, ó, esses caras aqui são os anterozoides, opa, anterozoides, zoides, beleza? E, ó, o que esses anterozoides vão fazer? Eles vão nadar, então, ó, veja só, eles nadam. Então, veja aqui, isso aqui, pessoal, ó, isso aqui vai acontecer quando? Isso aqui vai acontecer quando chover, né, então, ó, 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 em época de chuva, né, em época de chuva, você tem água, né, ó, você tem aqui, ó, água, e essa água vai servir para o quê? Vai servir para os anterozoides, estou confundindo com o X aqui toda hora, ó, os anterozoides nadarem, né, ó, mas nadar até onde, ó, eles vão nadar até esse ponto aqui, que é onde? Até o arquegônio, e lá no arquegônio, eles têm a função de entrar aqui dentro, ó, e fecundar quem? Fecundar a oosfera, e, ó, quando ocorre a fecundação do anterozoide, fecundando aqui a oosfera, eu vou ter aqui o desenvolvimento agora aqui, ó, de um zigoto, né, então, ó, aqui dentro agora aqui, ó, eu vou ter o meu zigoto, certinho? Então, ó, deixa eu representar mais ou menos aqui, ó, 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 fecundação, certinho, então, ó, aqui dentro, eu vou ter aqui a formação agora do meu zigoto, jóia? E esse, ó, e esse zigoto aqui, ó, é um zigoto diploide, certo? Porque agora eu tenho aqui a união de N mais N, que seria a união de haploide mais haploide, certinho? A partir da formação desse zigoto, ó, então, eu vou ter lá, ó, ó, formação do zigoto, certinho? Então, eu vou ter aqui, ó, ó, aqui, então, vai representar quem? Vai representar aqui que houve aqui uma fecundação, certinho, ó, não consegui fazer vários aqui, porque é meio difícil aqui manusear assim. Então, ó, ó, diz aqui que formou que o zigoto houve, então, a fecundação e, consequentemente, após a formação desse zigoto, né, ó, nós temos aqui o que nós chamamos, então, da formação do embrião, né, ó, temos aqui, então, a formação do embrião, jóia? A formação aqui deste embrião. E esse embrião, ó, esse embrião vai formar quem? Esse embrião, ele vai formar, então, o esporófito, ou seja, o esporófito que vai ser diploide, né, mas quem que é o esporófito? Então, o esporófito, ele consiste nessa haste aqui, ó, nessa haste que vai crescer aqui sobre o gametófito, certo, ó, ele vai formar aqui o meu esporófito, que será diploide, ou seja, 2N, certinho? Então, ó, ele vai crescer, né, ó, ele vai crescer sobre quem? Sobre o gametófito. E ele vai fazer o quê? Ele vai nutrir-se aqui desse gametófito, certinho? Então, ó, aqui nas briófitas, beleza, ó, nas briófitas, a fase mais duradoura é a fase aqui de gametófito, certo? Então, a fase de gametófito é a fase mais duradoura, enquanto a fase de esporófito é a fase mais curta, ok? Então, voltando aqui, pessoal, ó, essa haste, ó, essa haste, certinho, que está aqui acima, ou seja, essa haste que está aqui acima do gametófito, certinho, essa haste sustentada, ela vai ser chamada aqui de esporanjo, certo, ó? Então, ó, esse esporanjo, é, nesse esporanjo, algumas células vão sofrer meiose espórica e podendo germinar ali, formando, então, novas plantinhas. E aqui nós terminamos, então, o ciclo de reprodução aqui das briófitas, ok? Então, aguardo vocês até na próxima, onde comentaremos aí um pouco mais aí sobre a reprodução das piperidófitas também.